Olá, seja bem-vindo ao Univerciência, o primeiro programa brasileiro de TV aberta e internet que é produzido por meio de uma parceria entre TVs e universidades públicas nordestinas. Aqui você acompanha um pouco a respeito das pesquisas científicas que são realizadas no Nordeste e como elas influenciam de forma muito positiva na sua vida. Vem com a gente conferir o que tem para hoje. Nesta edição, veja como a evolução científica tem contribuído para a descoberta de novas vacinas. Pesquisadores desenvolvem um composto químico que pode ser uma esperança contra as temidas superbactérias. E ainda, um estudo aponta que o mel de cacau pode ser um substituto saudável do açúcar e uma boa oportunidade para o agronegócio. A história da vacina se confunde com a própria evolução científica. Graças a ela, doenças que no passado assolavam a humanidade puderam ser controladas e outras nem existem mais. E pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte contam essa história para a gente. A história da vacina começa com uma onda de varíola no século XVIII. Com isso, os pesquisadores se sentiram motivados a descobrir uma forma de prevenção à doença. Como é que eles descobriram a vacina? Através da observação de que ordenhadeiras, na época que trabalhavam, ordenhando as vacas para atividade pecuária, elas adoeciam de uma variante da varíola, que era a varíola bovina. Essa doença normalmente não matava, não levava o paciente ao óbito, ao contrário da varíola humana. No entanto, quem adoecia da varíola bovina estava protegido num futuro contato com a varíola humana. Então, a Eduardiana percebeu essa proteção e imunizou um adolescente na época com a varíola bovina e provou para a população que esse adolescente, mesmo num segundo contato com a varíola, dessa vez com a variante humana, não estava mais sendo acometido pela doença. Após o experimento de gênero, onde ele inoculou uma criança com a varíola bovina e percebeu a cura contra a varíola ou a proteção contra a varíola humana, Luiz Pasteur deu sustentabilidade em laboratório, desenvolveu essa vacina em laboratório, que durou décadas. Por décadas, a população europeia, e se expandiu para os outros continentes, utilizou da varíola bovina para imunizar os humanos e estarem protegidos contra a varíola humana. As vacinas são produzidas principalmente através de micro-organismos conservados em laboratórios, podendo ser inativados ou atenuados. O micro-organismo atenuado está vivo, porém ele não apresenta o que a gente chama de virulência. Então, ele está vivo, porém no estágio como se fosse latente. Então, como ele está latente, ele não é capaz de desenvolver a doença no paciente, mas ele é capaz de ser reconhecido pelo sistema imunológico e o que se espera é uma resposta imunológica do tipo moral, ou seja, é capaz de produzir anticorpos. Quando o micro-organismo é inativado, ele está morto. Então, o que acontece? O repertório de antígenos, que são as moléculas para as quais o nosso organismo promove a reação imunológica, esse repertório é menor de proteínas, de enzimas, devido ao micro-organismo não apresentar metabolismo. A criação de novas vacinas está relacionada à biotecnologia. A gente tem algumas tendências em vacinas. Eu diria que as duas principais são a tecnologia do DNA recombinante. A gente tem hoje duas vacinas que estão no mercado através da engenharia genética ou tecnologia do DNA recombinante, que é a vacina contra hepatite B e a vacina contra o HPV. E uma segunda tendência, além das próximas vacinas terem a tendência de virem atreladas a procedimentos, a técnicas, a engenharia genética, a gente tem os sistemas de liberação, como, por exemplo, lipossomas, nanopartículas, micropartículas, que vêm auxiliar no processo de imunização, tanto na questão da biocompatibilidade, como na liberação prolongada e no controle da inflamação desse imunógeno, para que o paciente apresente a melhor resposta imunológica possível, no menor prazo e com doses em menor número. Carla é pesquisadora da UFRN e atualmente trabalha no desenvolvimento de um soro para o combate ao veneno do escorpião, titus estigmuros, bastante confundido com o escorpião amarelo. Obtivemos esse veneno do escorpião durante o mestrado e testamos esse veneno com o imunodjuvante tradicional, que é usado nas vacinas no país, o hidróxido de alumínio, e desenvolvemos aqui no laboratório um outro imunodjuvante a partir de nanossistemas, que foram as nanopartículas de quitosona. E testamos esses dois imunodjuvantes, vacinamos os animais, e a partir dessa vacinação, após seis semanas de imunização, obtivemos o soro. O Brasil, na verdade, ele é um dos maiores produtores de vacina da América Latina e é país de primeiro mundo na produção de vacinas. Algumas técnicas que a gente desenvolve aqui, algumas metodologias, elas são inovadoras e são referência para todo mundo. países de primeiro mundo, eles vêm até o Brasil para estudar, para aprender. E muitas vezes há a possibilidade de um contrato de transferência de tecnologia para que o Brasil possa ensinar aos outros países o desenvolvimento do que é feito aqui. E daqui a pouco tem mais Universiência. Fique com a gente! Um grupo de bactérias resistente a diversos tipos de tratamentos é conhecido como superbactérias. A expressão até assusta. Mas pesquisadores da Universidade Federal da Paraíba trazem esperança. é que eles estão trabalhando num composto que pode ajudar no combate a essas anomalias. Um pó extremamente tóxico, que ingerido sozinho, pode levar à morte. Mas que trabalhado em laboratório, pode melhorar bastante a saúde das pessoas. Essa transformação foi realizada por pesquisadores do Laboratório de Pesquisa em Bioenergia e Síntese Orgânica da UFPB. A partir do ácido seleno-glicólico, eles desenvolveram um composto com ação antibacteriana. O principal trunfo da substância criada é que ela pode ajudar a combater as superbactérias resistentes a antibióticos. A bactéria tem um mecanismo, na verdade três mecanismos. Ela inativa a substância antibiótica, dizendo assim. Então, ela pode quebrar a estrutura do antibiótico, certo? Ela pode agregar algum grupo farmacofórico, modificando a estrutura, certo? E ela tem um mecanismo especial, esse que nós pesquisamos, que é chamado mecanismo de bomba de refluxo. Ou seja, quando ela experimenta o antibiótico, ela bombeia do seu interior da célula para meio extracelular. Então, pode ingerir toneladas de antibiótico e não vai fazer efeito nenhum sobre a bactéria. E é para evitar que a bactéria coloque para fora os antibióticos, que atua a composição criada pela UFPB. Os seleno-glicolicamidas, certo? São moléculas inteligentes que reconhecem essa proteína de bomba de refluxo e desativa a bomba de refluxo da bactéria. Ou seja, deixa a bactéria vulnerável à ação do antibiótico. O uso do composto, então, permite que antibióticos que não funcionavam mais possam voltar a ser usados, além de diminuir a dosagem necessária para que eles façam efeito. A pesquisa está em andamento desde 2004 e gerou uma patente, além de vários estudos de pós-graduação. Também foram realizados estudos em parceria com a Universidade Federal Rural de Pernambuco para investigar o uso do composto derivado do selênio contra o câncer de mama e a leucemia. A gente precisa estar em parceria com a indústria farmacêutica para realizar novos testes, para que o produto realmente possa ser uma inovação e chegar para ser o benefício da sociedade. Em virtude da crise na saúde que nós enfrentamos nesses dias, toda ajuda é bem-vinda. E para além da pesquisa científica, o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte faz um trabalho bem bacana na regulação de leitos para pacientes que têm coronavírus. Vamos acompanhar? Eu não ligava muito, sinceramente, eu não ligava muito de usar máscara, eu não ligava muito de usar álcool em gel. A gente chega no hospital, a gente pensa que não vai sair. E a gente fica ali enquanto tem vida assim, eu não estou bem, porque tem muita coisa acima da gente. Quando eu vi lá no hospital, porque quando eu caí na mel, eu disse, não é brincadeira, gente. Pelo amor de Deus, isso não é brincadeira. Realmente, isso é uma doença muito séria, porque está matando muita gente. Até então, meu pai ainda não tinha falo aqui, né? Durante esse período, logo no mês de março, quando o estado do Rio Grande do Norte começa a publicar seus decretos para organizar o sistema, o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde é convidado pela CESAP a construir uma plataforma, construir um conjunto de soluções, e aí nós criamos o ecossistema de enfrentamento à Covid. Então, o processo que o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde desenvolveu com a CESAP não foi somente o desenvolvimento de uma tecnologia. Houve a construção de uma cooperação técnica científica que permitiu o estado, aí quando eu falo estado e municípios, organizar sua estrutura de regulação num momento mais crítico da saúde, em termos sanitários, que o estado vivenciou nos últimos 100 anos. As centrais de regulação, tanto a Central Metropolitana de Regulação, quanto a Central do Oeste, em Mossoró, desenvolveram uma atividade nunca antes vivida por nenhum de nós. Tivemos a satisfação de poder contar com o apoio do LAIS em desenvolver o sistema de regulação com a nossa cara, customizado com as nossas necessidades, a realidade do estado do Rio Grande do Norte, para que a gente pudesse, de alguma forma, enxergar a necessidade de leitos Covid no território e, com maior agilidade e celeridade, poder encaminhar os pacientes, respeitando a regionalização, a equidade, a universalidade, para um leito mais próximo de uma assistência mais adequada. Porque, até então, nós não dispunhamos de um sistema de regulação, nós usávamos planilhas eletrônicas, e isso fez com que todo o processo regulatório fosse visto por todos os entes do processo, trazendo um tensionamento no uso da ferramenta, porque muitas unidades não dispunham, às vezes, nem de um computador, nem de internet, então fez com que essas unidades pudessem buscar melhorias no seu processo de trabalho e avançar no uso do sistema e da ferramenta. Então, a gente viu a pandemia acontecer, o sistema se encher de usuários, então a gente pôde gerenciar todo esse quantitativo que não foi pequeno, pelo contrário, a gente trabalhou em torno de 150 a 200 pacientes dias, usuários dias, com a rotatividade de leito em torno de 20 a 50, chegamos a regular 50 leitos dia, isso foi facilitado por ser um sistema ágil e de fácil operacionalidade. Se o Regula RN não tivesse sido implantado da forma que foi implantada, com alunos do curso de engenharia biomédica dentro da CESAP, pesquisadores do LAIS dentro da CESAP desenvolvendo em parceria, muito provavelmente o sistema de saúde no Estado teria colapsado. Nós tivemos a oportunidade de fazer um sistema, de construir um sistema moldado às necessidades dos usuários, então eles usam o sistema, gostam do sistema justamente por isso, eles não precisam se adaptar ao sistema, o sistema se adapta às necessidades deles. E é um sonho que os ministérios públicos, tanto federal quanto estadual, tem de que esse tipo de regulação, se não for feito pelo LAIS, mas por outra instituição que possa fazer a mesma coisa, que sirva para universalizar a regulação no Estado do Rio Grande do Norte e em todos os municípios, para garantir não só a universalidade, quanto a isonomia da regulação e principalmente a transparência. Então o regula trouxe essa justiça, digamos, porque a gente sabe que todo mundo quer ser internado, óbvio, quem está doente eu quero que meu pai tenha o recurso necessário, só que tem muita gente e nem todos têm, alguns podem esperar um pouco, mas aquela dona Maria não pode, ela tem que ir na frente, então quando a gente tem um sistema que conecta as necessidades, com as disponibilidades e torna isso universal e consegue com parâmetros técnicos determinar quem vai para aquele leito, isso é o que o SUS prega, que é a questão da equidade, da universalidade. E daqui a pouco tem mais Univerciência para você! Distanciamento social, lockdown, crises econômicas, incertezas sobre o futuro, o acesso à vacina. Tudo isso é tão familiar para a gente nos últimos tempos, não é mesmo? E cientistas da Universidade Estadual de Santa Cruz, no sul da Bahia, fazem uma análise do quanto esse turbilhão de coisas na cabeça pode afetar a nossa saúde como um todo. Nós entendemos que a pandemia mudou de forma drástica a nossa rotina, cessou nossa liberdade, limitou nosso projeto, nossos movimentos, alterou a forma de nós nos relacionarmos com as pessoas, a forma de trabalhar, trouxe com ela uma série de ameaças, ameaça de perda da saúde, ameaça de ser atingido, ameaça de morte, ameaça de desemprego, ameaça de separação, ameaça de solidão, ameaça de agravamento já de doenças, ameaça de transtornos mentais que já se faziam presentes. O projeto Emoções da Cor da Pele, apelido a lidar com elas, está ligado ao nosso grupo de trabalho, a MoFo, Emoção e Informação, e foi implantado no auge da pandemia, em junho, e foi motivado pelos relatos dos funcionários, dos professores, dos alunos, que estavam sem saber lidar, estavam com emoções da cor da pele, sem saber lidar com essas emoções, está em nome do projeto. O projeto Aterapias, como ele trabalha justamente da forma online, às vezes isso se torna um facilitador para quem está em casa, não é que não está com receio de sair, é uma forma de estar buscando ajuda, entendeu, nesses espaços. O projeto até então desenvolveu algumas terapias na área de apoio ao sono, de eneagrama, que possibilitou autoconhecimento, apoio a pessoas em situações que foram afetadas diretamente pela Covid-19, ou pessoas que vivenciaram situações de luto. Também ofereceu alguns grupos de apoio a trabalhadores da saúde que estavam na linha de frente da Covid-19 na atenção primária à saúde, e também da assistência social, como também algumas outras modalidades, como o bate-papo literário, ele acabou sendo uma ação de promoção da saúde mental. Um dos sinais para a gente perceber que precisa ajuda é quando algum desses sentimentos começam a afetar o nosso cotidiano, as atividades da vida do dia a dia, quando se perde o prazer pelas coisas que tinha prazer de se realizar, o desejo de se isolar é crescente. Então, nesses momentos, é muito importante a ajuda. Existem pessoas que já traziam alguns quadros de adoecimento, alguns quadros patológicos, e essas pessoas, elas tenderam, certamente, a agravar esse quadro. Outras que não tinham um quadro de adoecimento e que apresentaram uma inclinação ao desenvolvimento de algumas dessas patologias que envolvem as emoções. outras conseguiram e têm conseguido lidar com isso de forma proativa, se protegendo, mas tentando manter mais ou menos o seu ânimo. O projeto, ele conta com a parceria da Secretaria de Saúde dos Municípios de Leal e Itabuna e também do Núcleo Regional Sul do Estado da Bahia e também da Universidade de Brasília. A gente tem uma equipe composta por mais de 40 profissionais da área de saúde mental, de diferentes formações, terapeutas ocupacionais, psicólogos, enfermeiros, psiquiatra, fisioterapeuta. E o projeto atende a grupos específicos como população indígena, adolescentes, universitários, trabalhadores da área da atenção básica, da área da saúde e assistência social e também a população geral. Nesses encontros, o que buscamos é dialogar com pessoas que trabalham ou pesquisam sobre emoções e que podem talvez trazer uma luz para este momento no qual as emoções, como o título do nosso projeto diz, estão à flor da pele. Temos convidado psicólogos, alguns professores de línguas e filosofia, também psicoanalistas, nutricionistas, entre outros profissionais e a ideia sempre é abordar as emoções. Procurar ajuda e aceitar ser ajudado nesses momentos em que se percebe sofrendo psiquicamente ou então alguém, às vezes, é alguém que vai perceber que o outro está nesse processo de sofrimento e, portanto, vai ofertar ajuda a esse outro. Isso é algo saudável dentro de um processo de sofrimento. Então, assim, se pudermos ajudar, nos procurem. Para quem tiver interesse, pode nos procurar através do site da UESC, através do site do próprio projeto E-Terapias, que é www.eterapias.uesc.br e também do Instagram E-Terapias UESC. Nós estamos à disposição para ajudar, quer seja com o apoio que a gente tem para afetar ou quer seja com o apoio também coadjuvante com aquelas pessoas que já estão fazendo ou irão iniciar um tratamento psiquiátrico. Agora imagine uma composição alimentícia capaz de ser um substituto saudável do açúcar. O produto deu à Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia mais uma patente. O cacau desponta como um produto que não só fortalece a economia da região sul da Bahia, mas integra e faz ser reconhecida a identidade cultural desse lugar. Na cadeia produtiva, o fruto que possui cores variadas, formato alongado e suco em sua composição pode dar origem a manteiga, vinagre, cosméticos, geleias e muitos outros produtos. Além disso, a partir do cacau, ou melhor, do mel de cacau, extraído da polpa da fruta, é possível reduzir o açúcar da composição de diversos produtos, a exemplo do chocolate. foi o que descobriram professores e estudantes da UESB em parceria com professores da USP. Há por muito tempo, a lavoura cacaueira se dedicou à produção das amêndoas. Então, as amêndoas, elas são colhidas, são prensadas e é recolhido um líquido mucilaginoso denominado mel de cacau. Esse líquido, ele é rico em açúca e em compostos dilativos. Ele é muito perecível, e, portanto, detectando essa perecibilidade, a gente verificou a possibilidade da gente utilizar esse subproduto para elaborar os produtos derivados do cacau. Nós processamos o mel de cacau, tornamos ele factível de aplicação em formulações alimentícias, como chocolate e gelado comestível. e ele atua principalmente na substituição do açúcar, da formulação da sacarose. O mel de cacau pode ser uma alternativa para o agronegócio do sul da Bahia. A invenção dá condições para que o fruto seja totalmente aproveitado e, com a aplicação e a destinação do mel de cacau, garantir valor do ponto de vista econômico e social. É mais uma alternativa em função dessa crise da lavoura cacaueira provocada pela vassoura de bruxa. Então, houve a necessidade de ter alternativas para agregar valores aos seus subprodutos. Então, hoje em dia, nós temos o licor de cacau, temos gelé de cacau, cachaças derivadas do cacau, entre vários produtos. Entretanto, o mel de cacau não foi estudado, não tem uma aplicação tecnológica como foi aplicado para isso. Então, nós detectamos essa brecha na cadeia produtiva para a gente poder desenvolver o trabalho. Com isso, a gente está agregando valor nutricional ao chocolate e é o tempo em que a gente também está substituindo parcialmente o açúcar refinado, a sacarose, substituindo parcialmente ou totalmente nos chocolates. Auxiliar os pequenos produtores de cacau no aproveitamento de um subproduto do cacau que era desperdiçado, que era jogado fora. Então, isso daí ajuda a esses pequenos produtores e também daí vai se estendendo, logicamente, aos grandes produtores a reutilização. Então, entra uma questão aí de sustentabilidade. Sustentabilidade, auxilia, cria uma renda extra a esse pessoal. A importância de protegermos aquilo que é desenvolvido no âmbito da UESB, utilizando recursos humanos da UESB, como também infraestrutura, tudo aquilo que a universidade deixa à disposição. E aí, quando esse feito é de uma instituição do interior, isso ainda é mais dentro do Nordeste, com o maior destaque, sendo a instituição do Estado. Então, isso só valoriza mais ainda, para nós, de fato, é motivo de grande alegria e só temos que comemorar assim. O Univerciência de hoje fica por aqui. Muito obrigada por sua companhia. A gente se encontra na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri